Voltamos a falar ao vivo da sede da Polícia Federal na zona portuária do Rio para falar sobre o caso Marielle. O Supremo Tribunal Federal acaba de informar que os três presos na operação de hoje serão levados para um presídio federal. Os detalhes sobre a prisão dos acusados de serem os mandantes serão divulgados logo mais por volta das duas da tarde pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Lewandowski vai dar uma entrevista em Brasília. A todo momento chegam carros aqui descaracterizados da Polícia Federal que participaram dessa operação, trazendo material que foram apreendidos. Por isso que a gente vê uma grande movimentação aqui na porta da PF. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão. Entre os locais estão o gabinete de Domingos Brasão na sede do TCE, a sede da chefia de Polícia Civil do Rio, além da casa do delegado Giniton Lages, chefe da delegacia de homicídios do Rio, quando Marielle Franco e Anderson Gomes foram mortos. A gente lembra que mais cedo, dois acusados de serem os mandantes dos assassinatos, eles foram presos e são eles. O deputado federal Chiquinho Brasão, do União Brasil, e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brasão, irmão de Chiquinho. Também está preso o delegado Rivaldo Barbosa, que era chefe de Polícia Civil na época em que Marielle foi assassinada. Obrigado. 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 Obrigado.